Por meio do programa Recupera Rio Branco, a Prefeitura está investindo na revitalização da Rua do Bombeiro, no bairro Habitaza. As obras incluem drenagem e pavimentação, com o objetivo de proporcionar melhores condições de tráfego e qualidade de vida para os moradores. A gente começou na sexta-feira passada, aí a gente fez a regularização de subleito, fizemos a regularização de subbase e agora estamos regularizando a base. Aí a gente vai fazer a compactação de base e logo mais amanhã o revestimento com a massa asfáltica. Só quem conviveu com os transtornos da rua após a cheia do rio sabe explicar a importância dessa obra. A rua ficou terrível, só fedegão, muitos animais pobres, gato, rato, eu peguei dengue, peguei eletrospirose, peguei pneumonia e eu estou aqui na luta, graças a Deus. Ela lembra que até animais peçonhentos tinha nas ruas. Porque aqui, olha, até jacaré, tinha muito aqui jacaré, cobra, muita cobra. Não podia chover, o jacaré saia daqui desse canal aqui, já atravessava a rua, umas cobras de 4 metros, 5 metros aí, os carros passavam por cima. E, meu Deus do céu, melhor do que isso aí, estraga mesmo. A rua praticamente não existia. Segundo os moradores, era apenas um beco sem saída. Hoje, por meio do programa Recupera Rio Branco, ela está ganhando vida e devolvendo dignidade aos moradores. O seu Antônio Fernandes mora há mais de 30 anos no bairro. Ele até pensou em ir embora do lugar. Agora, disse que não vai mais de jeito nenhum. Eu ia embora daqui, mas agora eu não vou mais não. De jeito nenhum eu vou ficar aqui. Isso aí está ficando bom e vai ficar melhor ainda. Como que era essa rua aqui antes? Aqui é muita lama, só lama. Agora eu vou ver só asfalto aqui. E assim, o Recupera Rio Branco segue reconstruindo a cidade. Legenda Adriana Zanotto